Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTIWALK Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 E hoje galera vamos então com a tática com Manchester City Tática que muita gente vem pedindo no canal E o time do City pessoal é um time maço tá galera Um time bem completo, bom defensivamente, tem um belíssimo de meio campo E um time também onde você consegue encaixar ali muitas táticas nele galera Eu tentei fazer uma tática um pouco diferente aqui Que é um 4-4-2 Todo mundo mais ou menos usa 4-3-3 do Manchester City A própria tática que vem no jogo é um 4-3-3 Mas é uma tática que às vezes é um pouco traiçoeira no meio campo né galera Às vezes você enfrenta um adversário com uma tática ali forte Um 4-5-1 por exemplo, um 3-5-2 Você acaba levando a desvantagem no meio campo Então eu criei essa tática aqui tá pessoal Testando ela, vocês vão perceber aí que o meio campo vai ficar bem mais consistente Vocês vão ter bem mais aí o controle do jogo né Às vezes esse time aqui entra muito numa correria doida E às vezes você tem dificuldade de controlar a partida com ele Então nessa tática aqui tá galera Você consegue manter mais a posse de bola Você consegue controlar melhor o jogo E o time tem jogadores pra isso né Tem muito toque de bola no time Os laterais apoiam muito bem também Então é um belo de um time aí pra quem gosta de manter a bola no pé galera Então vamos lá cara Começando então pelo goleiro né Pela linha defensiva O Ederson é um puta de um goleiro aqui no jogo tá pessoal Um goleiro muito bom E a reposição de bola dele também é muito boa Vocês vão perceber que ele repõe muito bem a bola aqui Tanto pro Sané quanto pros dois laterais tá Você repõe curto com bolinha galera Ele repõe rapidão a bola Dá pra ligar altos contra-ataque aqui na reposição do goleiro Dupla de zaga galera Laporte e o Company tá Nós temos bons zagueiros também no banco de reserva O Stones é um zagueiraço O Otamendi também é muito bom Mas eu preferi mais essa dupla de zaga aqui Porque é melhor no jogo aéreo tá pessoal A gente tem que tomar cuidado nesse time do City Porque os laterais sobem muito E você acaba oferecendo muito o lado do campo pro adversário E com isso acaba vindo muito cruzamento né E é um time meio baixinho galera Tá o meio campo Do meio campo pra frente ali É um time todo baixo né E a zaga aqui realmente ajuda muito né Essa dupla de zaga fica muito boa Porque o tanto Company Você vê que o cara tem 1,93 de altura É um zagueiro um pouco lento Mas o mano a mano difícil passar dele galera E tem também o Laporte Que no jogo aéreo é melhor do que o Eu esqueci o nome Do que o Stones tá pessoal O Laporte é melhor no jogo aéreo Tem mais impulsão E é um zagueiro também muito bom Na saída de bola Mas você também pode usar Laporte e Stones tá O Company é um jogador meio enrolado Ele sempre vem flecha pra baixo É uma merda galera tá Mas quando ele vem pra baixo Coloquem o Stones no lugar dele Que substitui muito bem também E o Otamendi pessoal Fica uma dica aqui O Otamendi é um zagueiro bom pra você Por no lugar de um dos laterais tá É tanto o esquerdo quanto o direito Vamos supor que vem aí um lateral Um dos dois laterais no vermelho É você tá numa partida aí Que o adversário tá explorando muito A tua lateral Você pode tirar um dos laterais E colocar o Otamendi Porque aí sim ele rende muito bem O Otamendi eu acho que no miolo do zaga É meio merda ter ele ali galera Porque é um zagueiro muito baixo né E ele tem também Apesar de ter muita impulsão Ele não é assim tão bom na bola aérea É um zagueiro bastante de movimentação Então fica a dica aí também Usar o Otamendi pelas laterais Aqui dos lados tá galera Eu mantive aqui O lateral esquerdo e o lateral direito Eu acho que esses dois laterais aqui Eles são Boa parte aí da criação do time Vem por eles também Porque eles fazem o corredor muito bem pessoal O Mendi é um lateral que Não chega a ser assim um craque Mas é um lateral que cruza bem É um lateral que corre bastante também Tem uma boa movimentação E tem ali duas características Que eu gosto bastante É o Espírito Guerreiro E o Cruzamento Preciso O Espírito Guerreiro Aumenta o rendimento do jogador Principalmente no segundo tempo E o Cruzamento Preciso É muito bom Pra dar assistência pessoal E o Walker É um dos melhores laterais do jogo Pra quem já viu os vídeos aqui no canal Dos melhores jogadores O Walker Tava lá Como um dos melhores laterais direito É um jogador de muita velocidade E é um jogador que apoia muito bem no ataque Tem muita estamina também É um lateral assim Indispensável tá galera Esse lado direito aqui do City Ele é muito forte Com o Sané e com o Walker Aqui no meio campo galera Nós vamos manter aqui o Fernandinho De titular tá Nós temos aqui o Gundogan Que é um jogador de marcação também No meio campo Mas o Gundogan É um cara que eu não gosto muito Porque ele tem Olha aí 74 de estamina É um jogador Fanzaço Da Emanuele Né Que esse aqui é fã declarado Tem a Emanuele tatuada no peito O Gundogan não corre Cara É um cara morto demais Então é um jogador assim Que por mim Nem punha Nem usava Tá pessoal É um cara que só dura Praticamente um tempo aí Então o Fernandinho É o cara da marcação Nesse meio campo O Fernandinho é um bom jogador Apesar de ser um desastre Na seleção brasileira Aqui no jogo ele é bom jogador Tá galera Ele tem espírito guerreiro Tem interceptação É um cara assim Que tem uma boa saída de bola também Depois vocês vão ver Que eu coloquei o Fernandinho De defensivo Pra ele justamente Manter Essa posição Aqui no meio campo galera O Davi Silva É o cara Meia de ligação O Davi Silva Vai ser esse cara Que Que vai dar Esse volume No meio campo Porque é um cara Mais fixo Então ele é um cara Que vai ficar mais ali Pra organizar Tá galera O Davi Silva Ele não é um cara Muito de velocidade Ele não é um cara Assim de sair Metendo golaço De fora da área Nada disso Ele é um jogador A lá Chave nesta Um cara de organização Então Não compensa muito Por ele Meia atacante Meia lateral Nada disso Tá galera Meia de ligação É a melhor opção Aqui Pro Davi Silva Aqui pelo lado direito Nós temos correria Com o Sané O Sané Eu acho que ele vai Bem pela direita Porque ele é canhoto Então ele finaliza Bem também E sobra demais Assim galera Aparece muito De surpresa Em contra-ataque E tudo mais Por isso que ele Tá aqui Tá pessoal Então É um jogador Que tá aí Pra parecer bem De surpresa Pra fazer o gol No adversário Toca bem a bola Corre muito É um jogador Assim que finaliza Até que bem Tem 80 de finalização E tem estamina Também Se o Sané Cansar Pessoal Você tem aqui Do lado Uma legião De cara Pra por Galera Tem o Bernardo Silva Que é um cara Também de velocidade Finalização O Bernardo Silva Aliás Além de tudo É canhoto Também Tem o Marias Que também é canhoto Mas já é um cara É Que não dura Também O jogo todo É um cara Que cansa Mas se ele entrar No decorrer da partida Ele entra bem E tem também O Sterling Por aqui Que é um cara Também De muita correria Tá galera Você tem muitas opções No banco de reserva Meio atacante Pessoal De Bruyne Eu acho De Bruyne Nessa posição Sensacional Porque ele bate Ele bate muito bem Ele bate muito bem Ele fora da área Ele dá a passe Dela em um triângulo Ele também Tabela Ele entra Surpreso dentro da área De Bruyne Quem é inscrito Aqui no canal Já viu Que eu cansei De babar ovo Pro De Bruyne Aqui no jogo É um jogador É um jogador bem completo É meio Às vezes o pessoal Não gosta De colocar dois centroavantes Mas aqui nesse PES Tá funcionando bem O centroavantes Tá galera Porque o jogo Tá com uma movimentação Bem melhor A inteligência artificial Tá muito boa também Você não tem mais jogadores Ali ocupando Sempre o mesmo espaço Isso acontecia muito Lá no PES 18 E aqui não Aqui cada um Fica no seu lugar E são dois caras Que Que mata muito bem O jogo Galera Finalizam bem de R2 Tabelam também São jogadores Que driblam também O Agüero É um cara Muito, muito bom Na finalização Tá pessoal Um cara que mata Muito o jogo Apesar de ter ali Uma Uma estamina Muito fraca O Agüero Você também Tem um monte de gente Pra pôr no lugar dele Eu acho que o melhor deles É o externo Tá pessoal Pra você substituir aí Num segundo tempo E tem também O Gabriel Jesus Que tá bem bombado Nesse jogo E eu que sou palmeirense Achei que não era pra tanto Mas o Gabriel Jesus Tem 85 de finalização Tem também velocidade Explosão Equilíbrio implacável É um jogadoraço Tá pessoal Outra coisa também Pra quem pôr o Sterling Põe ele de segundo atacante Também Tá galera O Sterling é a melhor Sendo de dentro da área Ó Vejam bem Segundo atacante Ele vira 85 Então Fica a dica aí também Muito bom O Sterling De SA E aqui no ícone Do campinho Pessoal Deixa eu mostrar lá Nós vamos jogar No contra-ataque É um time Que tá usando Laterais Que sobem muito Então É importante O time descer Quando perde a bola Passe curto Pra melhorar A posse de bola Área de ataque Ampla Tá galera Pra favorecer também Esse jogo Pela lateral Do campo Manter formação Alcance do apoio No 4 E aqui na defensiva Nós vamos de retranca Meio campo Tradicional Linha defensiva No 5 E a densidade No 6 Tá galera O time fica muito top Fica muito firme Defensivamente E ataca bem também Nas avançadas Pessoal Tem bastante coisa Aqui tá A primeira delas É o falso ala Nós vamos por falso ala Pessoal Pra dar bastante liberdade Pros laterais Sempre que o lateral subir Principalmente do lado direito O Sané vai centralizar mais Então Vai ter problema De um trombar no outro Ou ocupar o mesmo espaço Do campo Que isso é uma coisa Muito grave Na marcação Quando você tem Dois jogadores No mesmo lugar Significa que tem espaço Sobrando pro adversário Então Quando o Walker sobe O Sané centraliza O falso ala Funciona muito bem Também aqui no jogo Nós vamos usar De defensivo aqui O Fernandinho Que eu já tinha falado De manter o Fernandinho Naquela posição E na defensiva Número 1 Nós vamos usar Invadir a área Tá pessoal Nós vamos Sempre colocar Invadir a área Quando a gente Estiver usando times Que usam Dois laterais Pra também ajudar Bastante Na marcação Beleza galera É uma tática Muito boa É uma tática Que é boa Pra se jogar Principalmente No modo online Divisões online Porque é uma tática Realmente De controle De meio campo E vai fazer O teu time Render muito bem Também Na criação E no ataque Beleza galera Espero que vocês Curtam aí Dá aquela testada Dá aquela ajustada Também De acordo com Seu estilo Eu também Não sou Deus Pra fazer uma tática Totalmente 100% Então Dá aquela ajustadinha Também Galera Dá aquela regulada Aquela pitada De sal Que cada um tem Beleza pessoal Um abração Pra todo mundo E vida longa Ao futebol aqui Valeu Fui Tchau 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 Tchau